Penta pelo meio, Wagner levou, tentou o drible, ganhou bem a jogada, levou pra esquerda, bateu o Bonito! Aí Newton, Juninho, joga o felto do lado esquerdo, Juninho vai tentar, daí é sempre um perigo, Felipe soltou o Alexandro! GOOOOOOOL! Olha o Leon Moura fazendo a infiltração, Ronaldinho tentou, toque o Leon Moura, ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou pro David! Eu vou encher o peito pra dizer, é o maior e inacreditável dos últimos tempos! Do lado esquerdo, a marcação é do Dedé, Dedé deu o bote certo, tocou na bola, ela volta com o Wagner, Wagner agora tem o Ronaldinho, taque com o Love, domina o Wagner Love em cima do Dedé, que duelo belíssimo! E é tiro de meta que favorece o Vasco! O Ronaldinho, Ronaldinho tem o Love, trabalhou, pro Wagner, Dedé na marcação, tentou o drible, ganhou, Dedé chegou e travou na hora do chute! Botinelli ficou de frente, Love recebe, devolveu curtinha demais pro Bozzini, Wagner Love dominou, girou, rolou pro Botinelli, voltou pro Negueba não domina! Tentou e percebeu o King, King domina, levanta, Wagner, Felipe, Diego Souza, gol! E aí